É a qualidade do gasto público, e hoje, na minha opinião, essa talvez seja o maior desafio do governo brasileiro, seja ele federal ou estadual, na governança orçamentária. Quando a gente pega a história fiscal mais recente do país, vindo ali da implantação do plano real em 94, para estabilizar a inflação, a gente passa pela lei de responsabilidade fiscal, que foi aprovada ali nos anos 2000, que hoje, até hoje, é a principal norma de governança fiscal do Brasil. Mais recente, o projeto de lei complementar 220-2020, que é para finalmente tentar tirar do papel o Conselho de Gestão Fiscal, que já era previsto lá em 2000, na aprovação da lei de responsabilidade fiscal, onde se prevê ali a participação do ministro da Economia, dos tribunais de contas da União, dos estaduais, entre outros. Então, acho assim, na pauta de governança fiscal, a gente evoluiu muito. A gente tem muito para evoluir ainda, óbvio, mas acho que a gente já evoluiu muito, enquanto país. Mas a gente precisa evoluir, porque a credibilidade fiscal do Brasil está risco. A gente está vendo as discussões que estão acontecendo aí, explodindo na mídia, em torno da governança fiscal. Mas, na governança fiscal, a gente está falando de um âmbito mais quantitativo, que depende mais de definição política. Então, o pessoal discute muito a governança fiscal e acaba deixando de lado um pouco da governança orçamentária, achando que o problema vai ser resolvido só com a governança fiscal, e não. A governança fiscal é mais quantitativa. A parte qualitativa está na governança orçamentária, com assuntos distintos, mas totalmente complementares. Um depende do outro. Enquanto o fiscal vai tratar de temas como equilíbrio de contas públicas, resultado fiscal, volume, trajetória da dívida pública, que é tudo que você escuta falar no jornal, a orçamentária vai lidar com questões como eficiência, eficácia, efetividade da ação governamental. E isso se discute muito pouco, abertamente. Então, não adianta resolver o fiscal e depois não melhorar a qualidade do gasto público. E é justamente aí que a gente vê uma janela de oportunidade gigantesca, de melhoria através de tecnologia. O fato é que a formulação de política pública hoje deveria ser totalmente condicionada à restrição fiscal. Isso é o que a gente está falando. Para promover uma ligação, vai ter política fiscal, formulação de política pública e aí planejamento de orçamento público. É nessa ligação que a gente acredita que tem algo que seja objeto de sistematização, sabe? E é justamente por isso que a Oracle criou uma oferta específica para o setor público, para ajudar instituições públicas nesse desafio. Então, hoje, a Oracle tem uma solução completa para endereçar esses desafios. A nossa visão de longo prazo é criar ofertas localizadas para o governo brasileiro com a delícia como essa de governança social imobiliário. Nosso sonho é ter um framework de governança em setor público, Brasil. Em que o governo possa usar, olhar a hora e falar, eu tenho aqui um parceiro que consegue endereçar, se não todos os meus problemas, mas a grande maioria dos meus problemas. longe de mim de querer ser a solução dos problemas, mas se a gente puder fazer a nossa parte para ajudar a mitigar a complexidade que é, hoje, o governo brasileiro atender bem o cidadão, se a gente puder ajudar nessa visão, a gente está super feliz.